86A de volta nessa semana com uma senhora promoção de Natal. Olha o tamanho da loja, tem saias, tem vestidos, tem calças, tem blusinhas, moda feminina, masculina, infanto, juvenil e com preços bem pequenininhos. Eles tem peças de primeira e segunda linha. Aqui você vai conferir promoção em todas essas peças, cada uma, por 4 reais. Calças trecho juvenil, 4 reais. Aqui tem mini saias, você vai perceber o defeito aqui no tecido e alguns você nem percebe. 4 reais mini saia jeans de sarja. Tem aqui também o shortinho com bolso na lateral, 4 reais, shortinho de veludo feminino e também bermuda masculina por 4 reais, bermuda jeans. E aqui, peças da linha Infanto de Venil, tem shortinho, tem bermuda listrada, essa bermudona aqui também, transada também, 6 reais. E aqui a parca feminina, saindo por 7 reais na promoção, aqui da 86A. Tem essa também em chambré, quanto é essa aqui mesmo? 7 reais, né? Olha, tem tanto preço bom, gente. E aqui as camisas manga curta, essa por 8 reais, camisas de primeira linha pra você conferir. Camisa manga longa, saindo por 10 reais na promoção. Tem lisa, tem xadrez, é só escolher à vontade, gente. E todas essas peças aqui também por 10 reais. Tem calça pijama com cordãozinho, tem calça chambré, calça de sarja, vestidinho, gente. Só 10 reais também. Olha que promoção de Natal eles estão fazendo pra você. É só chegar aqui e escolher à vontade. Atenção, meninas, também tem calça corsário, jeans de sarja, aqui na 86A. É correr e fazer a festa, gente. Segunda a sábado eles ficam das 9h18 e domingo dia 13, também nesse mesmo horário. O Acanta Galo, 1217A, no Tatuapé, fica pertinho do metrô Carrão. O telefone é o 295-9063. E muita gente aproveitar. Eu tenho certeza que você vai voar pra cá. 86A. 87A. Obrigado.